Como está a situação de Domi no Flamengo? Vou passar alguns detalhes aqui pra vocês, vamos estar comentando aí sobre o Benfica, rapaz, que vai oferecer dois jogadores em troca de dois atletas do Flamengo. Vamos passar todos os detalhes aqui e vamos comentar um pouquinho mais sobre esse chororô da torcida e dos dirigentes do Botafogo. Então assiste o vídeo completo e toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, Robro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E, cara, primeira vez, velho, ontem eu estava assistindo televisão, estava no Fox Sports, e começou aquela série que a Comembol lançou, que é dirigida pelo Ricardo Taves, a série sobre o título da Libertadores da América do Flamengo. E, cara, eu senti... Meu irmão, deu um gatilho, meu irmão. Quando eu via aqueles jogadores focados 100%, aquela intensidade de jogo, aquele velhinho... Como esquecer aquele velhinho na beira do gramado fazendo aquela arte que ele fazia, que era balançar aqueles cabelos brancos dele, que a gente tanto gritava e berrava no Maracanã e dentro de casa pela energia que ele soltava naquele time. Pode me chamar de viúva? Eu não ligo. Jorge Jesus nos ajudou a conquistar uma Libertadores depois de 35 anos, e eu serei eternamente grato a isso. O velhinho é... Mas vamos lá. Vamos estar comentando agora, nação, sobre o chororô, mais uma vez, da patifaria da torcida dos dirigentes do Botafogo, e também de outros clubes, rapaz. E de jornalistas. Jornalistas estão supondo um favorecimento ao Flamengo. É só no Brasil que você supõe uma coisa e não é colocado para aprovar. Tem favorecimento ao Flamengo? Então apresente as provas. Vai ficar em insinuações? Ô, seu STJD, cadê a punição dessas pessoas que falam contra a honestidade, contra a imagem do Campeonato Brasileiro? Cadê vocês? Porque... Ah, Pedro, mas eles podem falar, porque é censura você punir... Não. Censura é outra coisa. Ó, vou ler aqui pra vocês o tweet do jornalista Rodrigo Matos sobre essa situação aí. Presta atenção. Quando eu vi... Não, mas isso aí é censura. Presta atenção aqui. Jogador, dirigente, técnico, que insinua que tem esquema de arbitragem para favorecer esse ou aquele time, tem de responder no STJD. Ah, é censura. Não é. Críticas sobre erros são livres, democráticas. A acusação tem que ser provada. É assim que funciona o sistema legal brasileiro. Exatamente. Você tem todo o direito de criticar, falar que o hábito é uma bosta, que é uma merda. Chamar de tudo o que você quiser, irmão. Vivemos num país democrático. Agora, você também pode acusar. Você tem todo o direito de acusar. Mas tem que apresentar provas. Porque, senão, você levanta uma acusação de uma coisa que não existe. E isso é crime. E você tem que ser punido por isso. No meio de esportivo, é claro. Tantos jogos sem dirigir o time. Tem que ser assim, gente. Porque, cara, é um absurdo. Essa galera falar que tem favorecimento ao Flamengo. A bola bateu no cotovelo do zagueiro do Botafogo. Desde que o futebol é futebol, aquilo é pênalti. Ainda mais com o árbitro de vídeo. Como o Flamengo é favorecido, se num lance antes, o Bruno Henrique cai com a mão sobre a bola. E a jogada do gol do Gabigol é anulada. Sendo que era pra ter marcado o pênalti pro Flamengo. No meu ver... Por que o Bruno Henrique caiu no chão, gente? Porque ele foi derrubado pelo jogador do Botafogo. A arbitragem de vídeo cagou por esse lance. Mas eu não vou ficar aqui chorando. Pô, velho, velho, eu não sou botafoguense. Eu não vou ficar chorando por esse lance aqui, não. Mas isso aí é uma prova clara que não existe nada disso. Então tem que alguma coisa ser feita, principalmente com essas pessoas no meio do futebol que querem insinuar as coisas. Seu Paulo Altuori, o treinador do Botafogo. Jornalistas que estão insinuando isso. Tem também o... Tem um rapaz do Grêmio aí, no outro vídeo eu vou comentar sobre ele. Cara, é um chororô, cara. É porque a gente tá... Agora a gente tá mal, né? Agora a gente tá mal. Se a gente, estando mal, o chororô já tá aí, imagina a gente líder do campeonato que eu tenho. Vamos, vamos ser líder nesse campeonato, cara. Não aguento mais. Vamos lá. Seu Dome, Seu Dome. Vamos comentar a situação justamente do Seu Dome. Mas antes, se inscreve no canal, meu velho. Dá essa moral pra nós. Botãozinho Vermelho, tamo quase atingindo a marca dos 600 mil inscritos. Assim que batemos a marca, vai ter sorteio de um manto sagrado. Então dá essa moral. Botãozinho Vermelho, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. O like é muito importante, galera. Fechou? Então vamos lá, segura a onda aí. Que agora a gente vai comentar a situação desse Seu Dome Torreino. Informação do canal Paparazzo Rubro Negro, meu amigo Gabriel Reis. Apesar dos resultados das últimas cinco partidas, internamente, o Departamento de Futebol do Flamengo segue confiante no trabalho de Domenech Torrein e também nos jogadores da equipe profissional. A cúpula rubro-negra acredita na evolução do plantel com o Dome, que o time está se organizando e tira como parâmetro os 25 primeiros minutos do clássico contra o Botafogo e o jogo contra o Atlético Mineiro. O Departamento de Futebol continua apostando no trabalho de Domenech. Ou seja, a informação que vem de dentro do Flamengo, do Departamento de Futebol do Flamengo, é que a diretoria ainda confia no trabalho do Domenech e não cogita a saída do treinador. Porém, porém, se perder para o Santos e continuar nessa inhaca braba aí, meu amigo, não tem técnico que segure. E isso... Ah, mas o futebol brasileiro... Meu irmão, não tem essa aí não, velho. Vai lá na Europa, lá, começa a perder um monte de jogo seguido, coloca um dos maiores times do país, vamos supor, da Inglaterra, na zona do rebaixamento para ver se tu não toma um pezinho na bunda. É... vai achando. Vai achando que é assim, então, no momento a diretoria confia. Cara, eu não sei o que é que eu penso, gente. Tem hora que eu falo que tem que ter tempo para o cara, tem hora que eu acho que não vai dar liga, cara. Eu estou... Se ser sincero para vocês, eu sou torcedor, não perdoe se a minha opinião magoou alguém, mas eu estou preocupado, gente. Eu estou preocupadíssimo com esse time do Flamengo. Teve 30 primeiros minutos aí contra o Botafogo, coisa e tal, mas eu estou preocupado. Está chegando o Libertadores, está chegando o Mata-Mata, o Mata... ponto corrido. Você toma 3 do Atleta de Goianiense, beleza. Porra, vergonha, absurdo. Mas você pode recuperar na frente. Agora, Mata-Mata tomou 3, meu amigo. Tomou 3, ó, 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 ó. Acabou, meu irmão. Pé na bunda da competição. Então eu estou preocupado é com isso. O Flamengo não está nem 1% do que jogava. Não vou dizer nem do ano passado. De 2020, do início do ano de 2020. Estou muito preocupado com essa situação. Bom, vamos ver se o Domi, nessa semana cheia aí que ele vai ter agora, vai ter a semana inteirinha para treinar o time do Flamengo. O Flamengo só joga domingo, 4 horas da tarde. Inclusive aí, ó, Marquinhos Assunção postou, né? O querido Marquinhos Assunção comenta bem pra caramba lá no canal do Filipe Fontoura. Postou o seguinte, ó, hein? Tem informação de alguém. A folga na terça tem explicação... O Flamengo vai folgar terça-feira. E tem muita gente... Porra! O time não está jogando nada? Esses caras vão folgar? A folga na terça tem explicação fisiológica. Por meio de estudos, muitos profissionais das áreas médicas e físicas afirmam que o pico de cansaço dos atletas ocorre 48 horas após o jogo. Seguindo essa metodologia comum na Europa, a terça será livre em vez da segunda. Então, assim, tem muita gente criticando, né? Porque o Jorge Jesus não trabalhava assim, não. O Jorge Jesus não tinha esse bagulho de folga no mês da semana, não. Vamos pro pau e vamos treinar, rapaz. No outro dia, claro, os titulares não treinavam de forma forte, né? Tinha um treininho regenerativo. Mas depois, ó, vamos pro pau. E o Domi deu folga aí, baseado nos estudos fisiológicos europeus que tem por aí, né? Então, assim, eu não sou fisiologista. Se algum fisiologista já me assiste aí, por gentileza, deixa o teu comentário aí. Porque, cara, eu, sinceramente, cara, eu fico preocupado, cara. Acho que esse time tem que treinar, irmão. Tem que ter... Mesmo que... Beleza, tá cansado? Senta a bunda. Falo sério mesmo. Senta a bunda. Na sala de cinema, sala de palestra. Vai assistir vídeo, gente. A gente precisa focar nesse campeonato. É só isso que eu... Cara, eu tô preocupado. Mas vamos ver nessa semana limpa. Vai ter a semana cheinha. Não tem jogo durante a semana do Flamengo. Até porque vão estar jogando aí os outros clubes as primeiras fases da Copa do Brasil. Segundo jogo, né? Os clubes jogaram o primeiro jogo. O da ida. E não jogaram o da volta por conta da pandemia. Então vamos ver se o nome acerta esse time do Flamengo aí. Comentando sobre o novo reforço do Flamengo, nação. Informação aí do Guido Nunes. Na verdade, informação do Coluna do Flá. O seguinte, Flamengo acelerou a documentação de Isla para ser regularizado logo. O objetivo é que o novo camisa 44 do Flamengo seja publicado no BID nessa semana. Informação do GE, na verdade. O processo será iniciado hoje. O Flamengo vai entrar com a documentação hoje para regularizar o Maurício Isla. Inclusive, o vice-presidente de futebol do Flamengo aí garantiu que o Isla vai estar regularizado para a partida contra o Santos no próximo domingo. A dúvida é se o Domi Torém vai colocar ele para jogar, né? Porque aí a opção dele, haja visto que na última partida ele deixou a Rascaeta e Gerson fora do jogo. Vamos ver quem ele coloca aí para o próximo jogo contra o Santos. E ele fala o seguinte aqui também, ó. Não, aqui é outra coisa, ó. Outra situação do Domi também. É, jornalista André Rocha postou isso aqui. Eu achei bastante interessante para comentar com vocês, ó. Elenco do Flamengo é incompatível com as ideias de Domenech. Quem contratou o treinador sabia disso, ou deveria saber. Agora é dever de todos dividir responsabilidades e tentar salvar a temporada. Por que ele fala isso? O André Rocha é um jornalista aí que escreve para o UOL. E ele fala isso por quê? Quem montou esse time, montou o time para o Jorge Jesus. O estilo do Jorge Jesus, gente, é ofensivo que nem o Domi, é ofensivo. Mas é completamente diferente. O Jorge Jesus não fica de passinho para um lado, passinho para o outro. Aquele tic-taca do Guardiola. Esquece esse tic-taca. Não existe mais esse tic-taca. Nem o Guardiola joga mais assim. O tic-tac é ofensivo, agressivo e vertical. O Flamengo não finaliza... Cara, o que me preocupa é isso, cara. Além do Flamengo não ter vencido, não ter jogado bem, o Flamengo quase não finalizou no Botafogo. Quase não machucou a área do adversário. E isso é o que me preocupa, gente. Vocês estão me entendendo? O Flamengo é um time arame liso, como eu falei para vocês. É toque de um lado, toque do outro. Está parecendo o time do Fernandinho de São Paulo. Que joga mais ou menos assim. Então é isso que ele quer dizer. E eu acho pertinente o que ele escreveu aqui. Talvez esses jogadores não sejam para jogar esse estilo de jogo tic-taca. Seja para jogar o estilo de jogo mais para frente, vertical, chute. Meu irmão, abriu o chute. O Flamengo não chuta mais. Me preocupa muito isso, cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos estar comentando agora a situação de Bruno, Henrique e Gerson. Pois é. Benfica planeja troca com o Flamengo por Gerson e Bruno Henrique. Os nomes especulados são do atacante Facundo Ferreira, que está atualmente emprestado pela equipe portuguesa ao espanhol, e do meio campo, Franco Servir. Bom, eles querem o Bruno Henrique e o Gerson, principalmente o Bruno Henrique, porque eles não conseguiram contratar o Cavani, porque o Cavani pediu rios de dinheiro para estar jogando pelo Benfica. Agora, os meus amigos portugueses, mais uma vez, vão vir aqui me xingar, porque eles me xingam sempre que eu falo do Benfica. Eles colocam aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não me importo nem um pouco. Ó, um beijo, um abraço para todos os benfiquistas. Não tenho nada contra vocês. Só que, velho, vocês não pagaram o Pedrinho, gente. O presidente do Corinthians, o André Sancho, descascou vocês na entrevista coletiva, gente. Aí vocês querem mandar, com todo respeito aos jogadores aí, esses dois refugos, aí que você... Não, a gente não vai mais utilizar esses daqui. Manda eles para lá e traz o Gerson e o Bruno. Pô, gente. Isso aqui é Flamengo. Respeita essa história. Vocês estão vendo essa estrelinha aqui? Isso aqui é 1981. Mundial de Clube do Flamengo em cima do Liverpool. 3x0 sobre os campeões europeus. Na época que a América do Sul tinha condições de bater de frente com a Europa ainda, infelizmente, hoje em dia não tem. Não é porque a gente é daqui da América do Sul que vocês vão vir aqui, vão oferecer duas balas e um fofura. E vão levar os jogadores. Pô, gente. Fala sério. Bruno Henrique e Gerson, apesar que já tem torcedor... Pode mandar embora esse Bruno Henrique aí, que ele não tá arrumando mais nada. Torcedor, gente, é uma coisa... Eu vi gente comentando no outro lado. Pode levar. Pode levar o Bruno Henrique embora, que não tá fazendo nada, quer ir embora do Flamengo. Gente, o Bruno Henrique não quer ir embora do Flamengo, tá? Mas eu entendo. Torcida é assim mesmo. Entendeu? Eu vi que o Domi desativou os comentários lá do Instagram dele, porque estavam xingando pra galera. Torcida, irmão. Flamengo é isso. Flamengo é pressão o tempo inteiro. Entendeu? E isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Saudações, Gilberto Negro. Se inscreve, aciona o sinema, massa o like. Falou. Vai ter a coletiva do Isle. Vou assistir e depois tem mais um vídeo.